Vamos entender como que a gente pode comparar de uma forma super fácil e prática diferentes palavras-chave que a gente selecionou para um específico conteúdo ou para uma estratégia de conteúdo como um todo. Muitas vezes a gente tem várias palavras-chave e a gente não sabe qual exatamente é a melhor para aquela estratégia e também não sabe como separar elas. Esse vídeo poderiam ser pelo menos uns dois ou três vídeos, mas eu decidi gravar apenas um e resolver dois grandes problemas que a gente tem na nossa estratégia de marketing de conteúdo. O primeiro é como ver e comparar as diferentes palavras-chave que a gente escolheu para um conteúdo específico ou para a nossa estratégia de marketing de conteúdo. Como agrupar elas de uma forma mais simples. E falando em agrupar, o segundo problema que a gente vai resolver é como organizar esses clusters de conteúdo ou pelo menos ver uma sugestão rápida e prática da organização desses topic clusters, desses clusters de conteúdo. Bora? Olá pessoal, é isso aí. Bem simples, objetivo e prático. A gente consegue ver as nossas palavras-chave com a C-Rush na ferramenta de Keyword Magic Tool que vocês já conhecem, já usam, já sabem o quanto incrível é. Mas o detalhe é que a partir dessa ferramenta você consegue selecionar aquelas palavras-chave que são importantes para a sua estratégia, para aquele conteúdo específico e criar um grupo de palavras-chave dentro do Keyword Manager. E é sobre essa ferramenta, Keyword Manager, que eu quero falar para vocês hoje. Você consegue criar esses grupos de palavras-chave, colocar até duas mil palavras dentro desse mesmo grupo e assim conseguir comparar de uma forma muito mais fácil de acordo com as métricas, pois uma vai estar abaixo da outra, qual é a melhor em termos de dificuldade de ranqueamento, em termos de volume, em relação a qualquer uma dessas métricas. Mas a ferramenta trouxe novidades recentemente aqui na C-Rush e ela avançou ainda mais. Agora, a partir desse grupo de palavras-chave que tem a ver no mesmo assunto, você consegue automaticamente gerar sugestões de clusters de conteúdo. Veja só como ficam esses clusters de conteúdo para a Sports Outdoor, que eu acabei de criar antes de fazer esse vídeo. Vejam as sugestões que ela apareceu para esse total de palavras-chave, ela separou os clusters dessa forma, unindo palavras-chave que tem a ver uma com a outra e entregando para a gente já qual é a intenção de busca desse grupo de palavras-chave, as diferentes intenções ali dentro e o volume total e os dados totais desse grupo que ela está sugerindo. Isso pode ficar ainda mais avançado se você colocar mais palavras-chave, como vocês estão vendo nesse exemplo. É possível ver diferentes clusters de conteúdo a partir do grupo inicial de palavras-chave que você selecionou e colocou dentro do Keyword Manager. Essa ferramenta é sensacional. Primeiro você seleciona as suas palavras-chave, cria um grupo e depois gera automaticamente os clusters de conteúdo. É muito prático e você pode, inclusive, analisar esses clusters que ela está sugerindo no mapa mental agrupados nessa outra aba aqui. Fica muito simples de trabalhar. Pessoal, problema resolvido. Escolha de palavras-chave e sugestões de clusters de conteúdo para você trabalhar dentro desse grupo de palavras-chave que você selecionou. É isso aí. Quer testar tudo isso? Try it as a serrunch aqui embaixo. Tem mais links na descrição do vídeo aqui. Conto com vocês. Testem e executem essa estratégia que vale a pena. Um grande abraço e até a próxima.